Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Meu nome é Bruno de Moura e esse é o canal Otabateano. E galera, hoje vamos estar falando aí se é ou não rentável fazer táxi, como que funciona, o que que é. E também o custo, né, pra você montar um char pra fazer táxi numa online. Será que é viável? Será que compensa esse investimento pensando aí em ter uma renda passiva? Porque realmente galera, o jogo dá sim pra você, por meio dele, criar uma renda. Não que seja só a principal fonte de renda, mas ela é um complemento, além da sua diversão, ser algo que é lucrativo pra você. Aqui galera, eu estou no meu APT com mais três pessoas, certo? Essa APT aqui, ela não está completa, falta mais um. Mas como funciona? Eu vou falar primeiro dos custos, pra você montar um char que faça táxi. E depois eu falo dos lucros, beleza galera? Quem estiver gostando do vídeo aí, já deixa aquele likezão, nos dá uma força, beleza? Galera, aqui como eu falei, a APT está em quatro pessoas, pra ficar full precisa de cinco, certo? De itens galera, temos aqui uma sumana já bem avançada. Ela está utilizando uma asa level 4 mais 11, ou seja, a última asa do jogo. O set é um set de Rare Ticket, mais 11. Um Brilliant, mais 11, que é o penúltimo set do jogo. Você não precisa desse set pra fazer um táxi, tá? Eu estou falando aqui pra fazer um táxi decente em mapas mais altos do que normalmente é o táxi. O táxi seria ali, é, Deep Dungeon 5, Ubera, Sod, esse é o táxi que realmente vale a pena, beleza galera? Em relação ao custo-benefício. Mas eu estou mostrando aqui um char que consegue fazer táxi até ali nos últimos mapas. É, por exemplo, Ignis Vulcanos, é, Grey Ida, consegue fazer até que relativamente bem. Estou utilizando também uma Stick, é, mais 11 já, uma Brilliant Stick, é, Brilliant Stick com Speed X Damage, um Bulk também, Speed X Damage, um Dark Transformation Ring, ah, aqui os, os, é, Brincos Alure, um Neck com Speed, com Speed X Damage e, é, Decreased Damage, uma Bota Succubus, é, com Decreased Damage e, um Lira, um Lira, não, perdão, um Brilliant, lindo, 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 Max, ó. Blind Shorb mais 9, com os Artéis Max, level 10. Certo? Eu vou estar falando aqui o valor dos itens pra você ter uma base aí, é, de quanto que funciona um char pro pra fazer táxi, beleza? Não precisa de tudo isso pra você fazer um táxi decente, mas eu tô falando o máximo que você vai gastar, e depois eu vou mostrar uma outra Summoner, eu estou fazendo um outro táxi, eu tenho duas Summoners fazendo táxi, essa daqui tá no mapa de Flay Micros, e a outra está no mapa de, ah, Sod. O mapa de Flay Micros, você cobra 20 bless ao dia de cada um da PT, beleza? A pessoa, é, paga pra você por dia, e você upa ela, certo? Como funciona aqui, galera, ó, vou falar em relação a preço, beleza? Esse meu set aqui, está custando em torno de 1.800 reais. Eu vou até colocar a calculadora aqui, galera, pra vocês poderem ver, beleza? A calculadora vai ficar mais fácil da gente estar mostrando os gastos. Aqui, ó, na calculadora, eu vou estar falando o preço de cada coisa, e a gente, com a calculadora, vai estar fazendo os cálculos. Coloco a calculadora aqui num ponto que não atrapalhe a visão de vocês, beleza? Vou aumentar ela mais um pouquinho aqui, e vou estar falando os preços. Ó, vou falar em valor de dinheiro, tá? 1.800 reais do set, mas essa asa minha, ela está com speed e já está mais 11, ela deve valer em torno aí de 2.300 reais. Mais o book e a stick, mais 2.000 reais. Peraí, opa. 2.000 reais. A bota e o neck com decrease damage, está custando aí em torno de 1.500 bless o... 1.500 não, em torno de 1.800 bless o neck, certo? 1.800 bless, mais aí 1.300 bless a bota. 1.300, 1.500 bless. Então, coloque aí 3.300 bless. Isso em dinheiro, cada bless está 30 centavos, então vamos colocar... 900, aí em torno de 1.000 reais o neck com a bota, tá? Vamos colocar aí o ring, o ring conquer, ele está custando aí em torno de 1.200 bless, então em torno aí de 3... 400 reais, ele está custando aí em torno de 1.500 reais, cada 1.000 reais equivale aí a mais ou menos 3.300 bless. Então, 6.500 em torno de 1.000 reais, certo? Deixa eu ver o que mais que falta. Os alures, os alures, eles juntos dão em torno aí de 6.000 bless. 6.500, vamos colocar 6.000 bless. Então, dá 900, dá mais 1.800 reais. 11.300 de itens. Eu investi aí 5 Holy Ones. 5 Holy Ones dá 360 reais cada Holy One, então dá 722. Dá 1.444, então dá mais ou menos aí 1.700 reais de Holy One, aí em torno aí de uns 1.900 reais um char, beleza? Opa, peraí, deixa eu voltar aqui que acabei me perdendo. 11.300, ó, deixa eu limpar aqui. 11.300 mais 1.900, ó. 11.300 mais 1.900. 13.200, mais ou menos. Lembrando que eu estou aí com o urso. O urso dá aí mais em torno aí de 4.500 bless. Então, você pode colocar aí mais ou menos mais uns 1.300 reais. Mais 1.300 reais, certo? 14.500. Pode colocar aí 15.000 reais que custa essa summoner, certo? Para ela poder fazer o que ela está fazendo aqui. Agora, vamos estar mostrando a outra summoner. Ela é bem mais custo-benefício. E... Ah, vamos estar falando aqui primeiro. Vamos estar falando primeiro aqui, galera. O quanto que essa summoner aqui, ela consegue fazer em bless por mês, certo? Se ela estiver com a PT fechada, ela faz 4 vezes 20 blesses, vezes 30 dias. Está 2.400 blesses. Vezes 0.30, que custa cada bless. Essa summoner aqui, se ela tiver com a PT fechada, ela consegue fazer em torno aí de 720 reais por mês. Menos 72 reais do gold. 650 reais. Essa summoner me gera no mês, certo? Isso daqui ninguém fala, tá, galera? Isso daqui eu estou mostrando a realidade para vocês. Aqui, ó. Vamos colocar aqui a outra summoner para poder mostrar para vocês. Vocês vão ver que ela é bem... Bem baixa renda, perto da outra. Vou mostrar a outra aqui. Ó. Essa summoner... Ela está level 1414. Aquela outra está level 1368. Essa summoner aqui, galera, ela está utilizando... Lembrando que esse set é emprestado do nosso amigo Maxwell, beleza? O único item que é emprestado aqui é o... O set. Então, eu não tenho um set de Rally Ticket para essa summoner ainda. Então, está mostrando aqui. Eu vou mostrar os vídeos primeiro, depois eu falo preço, tá? Está usando aqui um set Dark Angel. Não é de Rally. Nem Lucky tem. Só tem Decrease Damage em algumas partes. É o Domestral, né? Que é o Decrease Damage. Não tem Bota Socket. Não tem Brinco Alure. Ele está com o Brinco Bloody. Certo? Está aqui com a última Stick do jogo. Que é uma com Lucky... O Ex-Damage e... E Ex-Damage. Certo? Já mais 11. Já preparada para... Para virar Apocalipse na próxima Season. Um Obuk também. Um Curse e Ex-Damage. Lucky também. Mais 11. Uma Azinha Podre. Level 3. Mais 9. E aqui o... O... O Brinco de Ouro da Princesa é o... É o nosso... O... Brilliant Orb. Max. Passion. Certo? Ele aqui, ó. Level 10. Só tem um Ertel que está level 7, beleza? Só esse Ertel que só. Que é o Integrity. Só ele que está level 7. O resto está todo level 10. E... Temos também um Punish aqui. 9, 9, 9. O da outra Summoner. Ele é... É... Ele é 10, 9, 10. Certo? Vamos estar falando aqui sobre os valores dessa Summoner aqui. Ela não tem o Ring Conquer. Ainda. Está com o Ring DD. Certo? Decrease Damage nos dois. E... O Neck está com Speed X-Damage também. Igual a outra. Só que aqui... O DD é level 9. Não é level 10. Beleza? Tem 1% a menos de DD. Essa Summoner aqui em relação ao Neck. E Bota não tem o DD. Só o DD que foi colocado aqui de Harmony. Mas não um DD próprio da... De Socket, né? Não é item Socket. Então vamos estar mostrando aqui, galera. Os valores. Beleza? Para você estar montando essa Summoner. Vamos estar colocando aqui. Ela é um Char level 1414. Uma Summoner level 1414. Você pode colocar aí... Uns 2.100 reais. Certo? Mas... Essa Azinha aqui... Custa 300 Blast. Mais uns 100 reais. Mais ou menos. 100 reais. Mas... O Booker Stick... 2.000 reais. 2.000 reais. O Neck... 1.500... 1.800 Blast. Um Neck desse. 1.800 Blast. Você coloca aí... 500 e... 550 reais. Mais... Os 7. Você vai precisar de um 7, né? Esse 7 aqui, se ele fosse vendido... Se ele estivesse sendo vendido... Ele custaria 2.000 Blast. 2.000 Blast. A 600 reais. Mais... Os brincos. Esse par de brincos aqui... Tá 3.500 Blast. Se fosse 4.000 Blast... Daria 1.200 reais. Você tira 500 Blast aí... Vai dar... 500 Blast vai dar menos 150 reais. Então... 1.050 reais. Os par de brinco. Certo? Mais... Coloca aí... O... Esse Brilhante Orb... Esse Brilhante Orb aqui... Tá 1.600 reais. Beleza? 1.600. Essa Summoner aqui... Tá custando... 8.000 reais. Certo? 8.000 reais. Do jeito que ela tá. Coloquei tudo, né? Os... A Asa... Os 7... Os... Os brincos... O Neck... A Stick Book... E... O... Pentagrama... E... O... Level pra você poder... O custo pra você deixar a Summoner... Nesse level. Certo? Então... 8.000 reais. Tá custando essa Summoner aqui... De itens. Certo? Bem mais barato do que a outra. Agora... A gente coloca aqui... 4... Essa daqui tá com PT Full, beleza? Tá com 4 pessoas na PT mais eu. Então tá com 5. Então é 4... 4... Vezes... 15 bless... Que a galera cobra aqui... Vezes 30 dias. Ela vai pagar pra você... 1.800 bless... Vezes... 0.30... Certo? Vai te pagar aqui... 540 reais por mês. Menos... 72 reais do gold. Porque você... Pra fazer tax... Você tem que estar no gold. Certo? 468 reais no mês. 468 reais no mês. Mas... Lembrando aqui que a gente fez o cálculo aqui... Mais 648 da outra Summoner. Então coloca aqui... 648... 648 mais 468? É isso? 648 mais 468. Olha que coincidência. Aqui ó... 468... Mais... 648. Eu em táxi no mês... Se eu tiver com táxi full... Tudo certinho... Vai dar 1.116 reais. Eu tive de investimento... Ó... 1.116 reais, certo? Gravaram aí, né? Eu tive investimento... 14.500... Mais... 8.000... 22.500... Dividido... Por 1.116... Vamos ver em quantos meses que eu consigo recuperar. Eu consigo recuperar... Todo o investimento em torno de 20 meses. Ou seja... Em torno aí de 1 ano e 10 meses... Pra poder... 1 ano e 8 meses... Pra poder recuperar... Todo o investimento... Falando em táxi, beleza galera? Falando em táxi. Agora se você... For colocar as blesses que você faz ao longo do tempo... Lembrando que alguns mapas... Eles vão dropar... NEC... 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 Eu falo NEC LACE, né? É o... Tipo... O pendante, né? O pendante que você tá usando. O NEC... Às vezes pode dropar um NEC aí... Que custa facilmente... 1.000... 2.000 blesses. Certo? Então... Vale muito, muito a pena. Eu acredito que é uma... Excelente opção... Caso você tenha paciência... De procurar... O... O táxi... Certo? Procurar pessoas que queiram... Fechar o táxi com você. É... O jogo te dá algumas... Algumas oportunidades, galera. Que... Poxa... É... Não é todo lugar... Não... Não é todo jogo... Não é toda... Não é todo... Game, né? Enfim... Que vai te dar esse tipo de oportunidade... Que por exemplo... Um jogo mais antigo dá. Isso daqui eu tô falando online... Mas se você... Viu o Tibia, por exemplo... Os caras cobram em torno de 15... A 18 reais por hora... Pra poder o pau sochar. Pra fazer o... O service de sochar. Aqui no... É até que bem mais barato. Você cobra em torno de 4,50 por dia... Pra você tá upando o cara. Só que o legal daqui... Que tem o... O sistema automático, né? Então... Você não precisa ficar... Jogando pelo cara. Simplesmente tá no... No helper plus aqui... E tá rolando. Beleza? Já tá um vídeo bem longo, galera. Mas eu queria muito mostrar isso aqui pra vocês. Faz um bom tempo que eu tinha isso na cabeça. É um conteúdo que você não vai ver... É... Igual aí. Pelo menos esse daqui... Eu nunca... Nunca encontrei ninguém falando... Essa questão de valores e tal. E... Vai a minha dica aí. Com... Vinte e poucos mil reais... Você consegue... Praticamente fazer um salário mínimo... A mais no mês aí pra você. E você vai tá jogando o joguinho que você gosta. Se amanhã você quiser vender... Pode vender aí... Que você tem o dinheiro na mão dos seus itens também. Que as pessoas vão querer comprar... Com certeza. Beleza, galera? Espero que tenham gostado do vídeo. Desejo pra vocês duas coisas. Antes de desejar... Peço aí que deixem um like... Se inscrevam... Comente aí o que vocês acham. Beleza, galera? Desejo pra vocês saúde e sucesso. Tamo junto. Obrigado, viu? Que Deus abençoe a vida de vocês. É nóis. Fui. Galera, venho aqui hoje com muita alegria... Avisar que temos o nosso cupom de desconto... No site da Portal dos Créditos, galera. Lá você encontra WCoin, promo global... E cartões pagos pra milhares de jogos... E até pra Netflix... Deezer, Tinder... Google Play... E muitos outros, galera. Como vocês podem ver aqui, ó... EA Sports, né? EA Play... Fortnite... eBay... Free Fire... G2A... Enfim... GameSpot... HBO Max... iFood... Entre vários outros, galera. McDonald's... Netflix... Enfim... E números... E também, galera... Pra mais de 20 mil jogos... Como vocês podem ver aqui no início... Aqui eles explicando, ó... Pra mais de 20 mil jogos... Você pode parcelar a sua compra... Em até 12 vezes no cartão... E você pode dar esse gift card de presente pra alguém... Isso é muito legal. Se você quiser comprar diretamente comigo pelo WhatsApp... O número é... 1298189... 3292... Ou você pode usar o link... Que eu vou deixar na descrição do vídeo... Já com cupom de desconto... Você só clica no cupom... De desconto... Naquele link... E... Pode escolher qualquer coisa no site... Que ele já vai estar... Adicionado na sua... No seu... Link de compra... Beleza, galera? Espero que tenham gostado... Dessa grande dica aí... Essa novidade... Que nós temos aí no nosso canal... E aproveitem, galera... É um desconto legal aí... E você que joga... Ou quer dar de presente... Pra algum... Algum conhecido... Enfim... Pra alguém... Sinta-se à vontade...